Olá, meu amigo, minha amiga. Um pensamento para iluminar o seu dia. Todos nós possuímos oportunidades. Agora é a oportunidade. A dificuldade é uma oportunidade. Ensina-nos a crescer. Quem reclama de tudo se fecha para as oportunidades da vida, não reconhecendo a oportunidade que está à sua frente. Devemos aprender a não criar obstáculos e aproveitar cada oportunidade. Com muita coragem e determinação, faça de cada dia uma nova oportunidade para crescer. Pense nisto e tenha um excelente dia com as bênçãos de Deus. Um forte abraço.